Oi pessoal, tudo bem? Estou começando mais um blog. Hoje é sexta-feira, dia 24. E a gente está em um lugar diferente. A gente chegou aqui no escritório do Alexandre. Nós viemos buscar o papai pra gente sair hoje. Hoje a gente vai lá no Shopping Borumim. Porque faz tempo que a gente não vai lá. E lá tem uma loja bem legal de roupinhas pra beber. E nós vamos lá. Quero comprar uma camisa do Isaac. Ele ganhou camisa, só que está grande ainda. E como o domingo é a apresentação dele na igreja, aí eu quero comprar uma camisa. Para o meu chico. Gente, daqui a pouco eu vou. Fala oi, Milene. Fala oi. Fala oi, pessoal. Pronto, gente. Agora nós já estamos saindo mesmo. Olha, o Alexandre está ali atrás. Oi. Com o bebê. Onde está dormindo? Ainda não. Logo ele dorme. Oi, gente. Já chegamos aqui no Shopping. do Morumim. E hoje está uma filona aqui no estacionamento. Porque é dia de Black Friday, né? Mas agora está um horário bom. Já é duas da tarde. Já está um horário legal para almoço e tal. O Isaac ainda está dormindo. Mostra aí. Olha ele. Está aqui, gente. Melhor ser lindo. Pronto? Pronto. O elevador é aqui? Não sei. Porque agora, né? Não dá mais para ir pela escada rolante, né? É. Ah, o elevador não afundou. Isso. Tem que levar o bebê no elevador, né? Não, ele acabou a escada rolante. Acabou. Ah, o elevador já foi. Espera. Espera aí. Vamos lá? Vamos. Vamos. Panorâmico. Olha os elevadores panorâmicos. Ah, amor. Você está com... Perta aí o zero. E lá vamos nós. E lá vamos nós. Só no panorâmico. Pessoal, estamos no barbacoa agora. E aqui a salada é tão maravilhosa que hoje eu vou só comer salada. E aí vocês estão vendo o caráter de salmão, salada de batata, batata doce. Tem a caça ali embaixo do ato doce de suco. E pão, queijo, espalha e um monte de pão. Eu vou aproveitar e já moçar e despisar aqui a roda. E aí vocês estão vendo o caráter de salmão, 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 salmão. Boa noite. kei minha roupa. É. É, neném? É, neném. Ai, quanta coisa linda. Olha, neném. É, neném. Vamos comprar suas roupinhas, neném? Oi meninas, voltamos então com o vlog passeando no shopping isso mesmo o bebezinho está dormindo agora acabou de mamar está dormindo e agora nós vamos dar uma pausa para o cafezinho antes de ir embora agora acho que é sete e pouco da noite e agora um cafezinho ao estilo português bolinho de bacalhau com pastéis de Belém então é isso é isso aí gente nós voltamos prontinho meu amor está na hora de dormir oi pessoal está escuro né aqui estou aqui com uma luzinha do abajur aqui no quarto e eu estou tentando fazer o Isaac dormir e eu acostumei ele dormir eu acostumei né fazer ele dormir assim eu deito ele aqui na minha cama ou no berço dele e aí eu começo né a passar a mão na cabeça aí eu dou a chupeta para ele aí é assim aí ele dorme até que não dá não está dando muito trabalho não né Lili e aí ele fica quietinho tá vendo ele gosta de chupeta mas eu tenho que ficar segurando para ele a chupeta que ele ainda não sabe sabe ele ainda não consegue pegar a chupeta colocar na boca e também ele não segura muito a chupeta assim na boca tem que ficar segurando para ele até ele pegar no sono e aí ele larga mesmo a chupeta né ele não dorme chupando chupeta a chupeta até vi uma pediatra falando que a chupeta ela é ideal para assim é quando o bebê tipo chupeta né o bom é que ela ajuda a relaxar e o ideal é que a chupeta ela sirva para relaxar o bebê até pegar no sono e aí quando ele pega aquele sono né entra naquele sono profundo aí ele larga a chupeta e eu estava reparando o Isaac faz assim aí ele já estava fechando os olhos aí quando eu vejo que ele está dormindo né dormindo mesmo mais pesado aí eu pego e coloco ele no bercinho aqui do lado da minha cama e aí claro né eu espero ele espero ele entrar no sono mais profundo assim para quando eu tirar ele da minha cama passar para o berço dele ele não acordar então ele chupeta pronto e aí ele mama antes de dormir ele mama bem antes de dormir e aí as últimas noites assim né último mês ele está dormindo praticamente as noites inteiras ele está bonzinho ele está deixando a mamãe descansar também nós chegamos em casa né aí eu dei outro banho nele porque ele já tinha tomado banho de manhã e aí eu dei outro banho agora à noite o tem que Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, agora eu vou estender a roupa. Como tá calor, né, como tá um sol bem quente, eu não vou usar a secadora. Vou estender a roupa e ela seca rapidinho. Aí, gente, a roupa já está estendida. Eu comprei esse varal aqui de chão. Ele ainda tem essas abas aqui, ó, que abrem, né, pra ter mais espaço. Eu comprei pra colocar as roupinhas do Isaac pra secar. E é bom que economiza espaço, né, quando não tem roupa secando, só guardar ele e coloca num cantinho. Vou almoçar agora, gente. Agora é três da tarde. Nossa, eu estou almoçando bem tarde hoje porque... Sabe como é, né, tem que parar, trocar fralda, mamadeira. E aí vai indo e vai atrasando, né, o almoço. Aí hoje eu fiz o feijão, o arroz, aquelas batatas lá, os maios, o Nair Fryer e bife de fígado. E hoje, sim, eu vou tomar refrigerante. Então é isso, gente. Depois eu volto. Aí o Alexandre já trouxe aqui a cadeirinha do Isaac. Que aí a gente almoça, né, enquanto o Isaac fica brincando na cadeirinha. E ultimamente está dando certo, né. Ah, o passarinho do Nair. Ei, ei, ei. Ei, 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 o passarinho que lindo. Azinha dele, ó. Ei. Aí, Nair, pega ele, ó. Tem ele tentando pegar. Aí, quer pegar? Quer? Aí, pega ele, ó. Pega aí, ó. Olha que bonitinho. Aí, aí. Vamos tomar banho. Isaac, vamos tomar banho, Neném? Vamos? Vamos tomar banho? Olha o Neném lá. Olha o Neném. Olha o Neném. É Neném. Não para quieto mais. Vamos lá, panda bebê. É. É. É seu amigo panda. É. É o seu amiguinho de banho. Isso, pega lá o panda. Passa a mão no panda. Isso, Neném. Isso, Isaac. Está virando corpo. Vamos sentar para tomar banho? Vamos sentar para tomar banho? Vamos levar o rosto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Já tomei banho, já penteei meu cabelo Agora eu vou brincar com a minha mamãe Hoje é domingo E chegou o dia da apresentação do Isaac Na nossa igreja Nós estamos indo agora No culto da manhã Porque agora a nossa igreja tem dois cultos No domingo, né? De manhã e à noite E a gente vai apresentar ele no culto da manhã Ai gente, tô aqui na maior correria Mas eu vou ver se dá certinho Pra me gravar lá Pra vocês Vou mostrar o Isaac O look dele aqui, gente Ele tá de camisa Aí é uma calça Azul, né? Esporte fino, assim, de sarja E um sapatinho E aí o detalhe aqui E o suspensório Onde ele tá todo homenzinho Lindo Também nesta manhã Nós iremos chamar aqui o doutor Alexandre A Juliana Que vai apresentar o Isaac Nesta manhã Vem Vem ali Vem lá Tá bom Cadê o Gessi? Cadê o Gessi? Não veio outro? Estou aqui E tem mais gente aqui Nós vamos chamar o Samuel E o Antônio A Cláudia Pode vir aqui também Que vai apresentar Nesta manhã Se a família Vem aí Por favor O família Puxou A informação que tem Familiar é seu Só que Aconteceu o seguinte A correria da festa ontem A moça que fica responsável De me trazer os nomes Não chegou a tempo Ela deve estar cansada Ou Deu um outro tempo aí Mas eu não sei o nome que é Mas pode vir aqui Quem é? A Heloisa Nós vamos dar para identificar Para se ver Os pais A família Da primeira E Olha que Felita E o Senhor Mais linda Mais estela Chegue mais pra cá Não encoste não Vem um pouquinho mais pra frente Vem um passeio pra frente Todo mundo Olha que coisa linda Quantas famílias Nesse momento precioso Deixa eu explicar uma coisa Para os familiares E também Para a igreja Que está aqui Veja As crianças Nós não batizamos As crianças Olha por que Nós não batizamos As crianças A gente Muitos Ensinos Entre pais E avós E dizem que se As crianças Não forem batizadas Elas ficam pagando Na verdade Nós temos que entender O princípio do batismo E o que diz o princípio do batismo? O batismo é o arrependimento Da vida pecaminosa Que agora vai ter Uma vida com Cristo Sem pecado Então Essa decisão Do batismo É uma decisão Pessoal Agora Como a mora Desse tamanhozinho O que ela entende O que é pecado E o que não é? Ela não entende A única coisa Que ela entende É quando ela fica com fome Ela chora Não é? É ela É a reação Da criança Ela está tendo entendimento Que ela recebe amor Que ela recebe carinho Ela está tendo entendimento Que está todo mundo olhando para ela Depois estou balançando as perninhas Entendeu? Mas ela não sabe O que é pecado O que não é pecado Então a criança Ela não tem esse poder De decisão De dizer assim Eu vou Me arrepender Vai arrepender Do que? Que pecado não tem A Bíblia Fala o seguinte Quando As crianças estavam indo Atrás de Jesus Os discípulos Estavam aí Repreendendo as crianças Para que elas não Incomodadas E Jesus disse o que? Deixem vir a mim Os pequeninos Pois deles É o reino Dos céus Então Segunda palavra De Jesus As crianças Têm o direito Do reino do céu Amém? Chegará um dia Em que eles Alcançarão Maturidade A eles vão saber O que é mal E o que é bom Eles vão saber Que a criança Boa Tem o coração Vermelho E a criança Mal Tem o coração Preto Porque é desobediente Porque comete pecado Aí eles vão entender A diferença Do que é Vida sem pecado E vida com pecado Nessa fase Nessa fase Eles vão poder tomar A sua própria decisão Eu quero viver Para Cristo Então Eu vou me batizar Aí a gente faz O batismo Batizamos as pessoas Conscientes Do que elas Tomarem a sua decisão Porque O batismo É uma coisa pessoal A Bíblia diz assim Crê no Senhor Jesus Que seja batizado Para que seja Salvo Então O batismo É uma decisão pessoal Para a salvação Para a confissão Para dizer que a velha criatura morreu Que agora nasceu Uma nova pessoa Uma nova vida Amém Por isso Nós não batizamos Mas nós apresentamos As crianças Assim como Jesus Foi apresentado Por marido e sério Quando eles foram No templo Na celebração Da festa Eles foram até o templo E apresentaram Jesus Ao Senhor Amém Então nós fazemos A mesma forma Deu para todo mundo entender Amém ou não Amém Então vamos Aqui Orar Abençoar Essas crianças Eu gostaria que você Estendesse a sua mão Para cá Para que nós pudéssemos Abençoar a vida Dessas crianças Com todo amor Com todo carinho Né E Novando ao Senhor Vamos desejar Tudo aquilo que nós Gostaríamos Para a nossa vida Para os nossos filhos Amém Vamos Orar nesse momento Soberano Deus E eterno Pai De nosso Senhor Salvador Jesus Obrigado Senhor Por esta manhã linda Por esta manhã Comigo Onde a Tua presença Se faz presente A Tua presença Está em nossos corações Nós Te louvamos Senhor Nesta manhã Obrigado Por essas famílias Que estão aqui No altar Pai Eu neste momento Eu quero Abençoar a vida Dessas crianças Apresentando elas Diante do Senhor Ungido com o óleo Da Tua unção Para que o Senhor As abençoe De uma maneira Sobrenatural Trazendo sobre elas Sabedoria Trazendo sobre eles A inteligência Pai Dando a eles Um futuro De êxito Na presença Do Senhor Pai Em nome de Jesus Nós abençoamos Senhor Deus Essas vidas Nos pais Para que o Senhor Dê sabedoria E força Sobre a vida deles Pai Para que dê provisão Para que dê entendimento Abençoamos também Pai Aqui a vida Abençada Senhor Diante do Senhor No Teu altar Que o Senhor Livre de todo o mal Que o Senhor Livre de toda Bactéria De toda Infermidade Que o Senhor Proteja Que o Senhor Abençoe a vida Desses pais Também Trazendo sobre eles O Teu amor A Tua unção A sabedoria Dê o futuro De êxito Pai Para a vida Do Isaac Também Senhor Deus Abençoe Em nome de Jesus Esse Teu Filho Nessa manhã Que o Senhor Toque poderosamente Na vida De Deus Ou Espírito Santo Que haja Curir A Tua glória Que o Senhor Proteja E dê um futuro De êxito Abençoe a vida Do Antônio Diz meu Deus Abençoe a vida Deste Pai Com o Teu poder Com a unção Com o Teu sobrenatural Abençoe a vida Da Tua filha Que como Pai Nós proteger Senhor Deus Essa criança Todos os dias De Suas vidas Para a honra E a glória Do Seu nome E nós Abençoe a vida Da Abençoe a vida Senhor Oh Senhor Que a bênção Do alto Esteja sobre ela Cobre ela Com Deus Sangue Que o Senhor Abençoe todos os dias De Sua vida Livrando De todo o mal Livrando Senhor De toda Cilada Abençoe a vida Desses pais Aqui Presente Para que a glória Que o Senhor Se manifeste Na vida deles E o Senhor possa dar força E vigor Todos os dias De Suas vidas De Suas caminhadas Em nome de Jesus Nós Te agradecemos Senhor Nesta manhã Por essas crianças Que diante do Senhor Estão sendo apresentadas Te agradecemos Senhor Por essas famílias Que aqui se fazem presente Mostrando o carinho O amor Que tem Por esses filhos Obrigado Senhor Que a bênção Do Senhor Esteja sobre todos eles Nesta manhã Guardando Livrando Protegendo E trazendo O princípio Da salvação Ao coração Para que eles cresçam E prosperem Na Sua presença Como sacerdote Do Senhor Eu abençoo essas famílias E profetizando Que a graça O amor Do Senhor Esteja sobre a vida deles Todos os dias Em nome de Jesus Amém Amém E amém Graças a Deus E dois amigos Agora é Deus A vida da Eloise A vida do Samuel A vida do Isaac A vida do Delta A vida da Ana Clara E a vida da Nora Deus abençoe Essas crianças Desta manhã Com toda a bênção Do céu Com toda a riqueza Que o Senhor De perdoar Para elas Amém Beijo no coração Amo vocês Viu Um forte abraço Senhor Jesus E um forte abraço E um forte abraço Que o coração É um forte abraço Te abençoo Gente, agora nós vamos almoçar, nós estamos no restaurante do Camilo, o bebezinho está aqui, dormindo, mas do jeito que o tempo passa, logo ele está comendo massa também, né bebezinho? Aí a gente está aqui no Camilo, a gente está há um tempo meio dublado, por isso a gente está aqui na parte fechada, é isso aí gente, mostrando para vocês as massas, para vocês passarem vontade. Alexandre, dá um oi aí para as meninas, meu irmão está aqui comigo, a Luana gente, bebe aqui, a gente chegou às entradinhas, que é esse pão aqui, eu acho que ele tem queijo dentro, ele bem gostou, tem frango. Aí logo começam a chegar as massas, né, que hoje a gente vai no rodízio. Basta a franta de peixe de majoricão, tomate e rúcula, sem tomar massa também. Mais alguém? Sim. É risumo de cogumelos? Não, obrigada. Alguém aceita? A pessoa chegou aqui, acho que é maltagliate, martagliate, sei lá. Maltagliate. É, então, com cogumelo e presunto, e essa massa aqui com tomate e raspas de limão. Massa de lasanha desconstruída. Aí gente, agora chegou aqui o canelone, lixado com carne e com molho branco. É, bebê, está espreguiçando? Vai ficar sério com o canelão. Acordou, é? Não, não tem jeito, ele vai ficar com o café. É, neném. É, neném. Agora ele já está ungido. É. Né, bebê? Pessoal, hoje eu pedi sobremesa, porque hoje pode. Hoje pode, né? O Alexandre pediu panacota, que estava aqui no tosse aqui. E a Luana pediu mousse de chocolate. Também está no potinho. Pessoal, chegamos no shopping, na granja. A gente veio dar uma voltinha, né? Mandar um pouco para baixar a comida. Acordou bem cedo hoje. Por quê? Porque ele acordou bem cedo hoje. Sim. É, tô comendo. Pessoal, vamos ver a decoração de Natal do shopping. Mais um pouco, né? É, eu vou tirar para o dele aqui. Sim. Vai, ó. Vai, ó. Não está nem ligando Olha como ele está olhando Olha como ele está olhando As mãozinhas agora Ele aprendeu a dar as mãos Uma avó Cheguei em casa Já tomei banho Tirei a maquiagem Lavei o cabelo Agora eu vou secar meu cabelo Para dormir O Isaac está lá na sala Com o Alexandre Ainda não dormiram E é isso gente Eu vim finalizar esse vlog Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu não poderia deixar de compartilhar com vocês Esse momento especial da nossa vida Vocês que acompanharam toda a minha gestação O parto Os primeiros dias do bebê em casa E é claro que eu ia mostrar para vocês Esse dia A apresentação do Isaac na nossa igreja Eu espero que vocês tenham gostado Deixe o seu like Que assim me ajuda muito na divulgação do canal Toda essa interação Aqui no canal Os likes Os comentários Super me ajuda para o canal crescer Então Deixe aquele like amigo para mim Você que é novo por aqui Já se inscreva no canal Para ficar por dentro De todas as novidades Me sigam lá no Instagram Que lá eu coloco muitas fotinhas Do meu dia a dia Inclusive do Isaac Fiquem com Deus Uma ótima semana para vocês E até mais Tchau 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 Tchau